Inor e Stetson Inor e Stetson Apresenta o Infinity Party Infinity Party, décima nona edição Local parque de exposições de caçador. Dia dezessete de abril. Um dos melhores eventos de som automotivo do estado de Santa Catarina. Campeonato de som e rebaixados com edição de Malin Eventos. Presença do Caminhão Evolution. Com mais de um milhão de um milhão de um milhão de um mais F duzentos e cinquenta Cidadim. F duzentos e cinquenta vermelha pancadão. Caiola borrachão do Fábio. Carretinha do Johnny do Paraná. Encontro de paredões de som e equipes de rebaixados de caçador e região. Espaço para borrachão, tocando em link FM, animando a galera. DJ Márcio JF. Premiação para a maior equipe uniformizada e animada. Pontos de vendas, séculos vinte e um informática. Serri som, alto capa Cigato, CS veículos, Golden Video, Bostinho Ipiranga e Brusco acessórios. Realização. Sound Infinite competições. Contato. Watts. Nove nove oito um onze vinte e oito. Infinite Party. Décima nona edição. Infinite Party. Tchados Caçador, SC novamente aqui. Estamos com o? Mantelli. E Clare. Clare? É só o Infinite e Infinite Party. Mantelli Caminhar Vox. Então, a gente está aqui hoje no Postinho Ipiranga para divulgar, fazer a divulgação do evento, né? E, bom, vocês já sabem, Infinite vem há tempos aí em Caçador, sempre bombando, como sempre. E agora estamos na décima nona edição. E, o que você tem pra falar aí, Clare? Cara, eu acho que esse evento vai ser um dos melhores até hoje. Ano passado já foi forte. Foi. Esse ano, pela perspectiva, nós temos aí pra bombar, né? Não é mais com a galera, né? O Mantelli que vai entrar agora conosco também. Tem as caminheta dos Pia, a 250, os rebaixados, os grupos baixados, que também é uma galera forte, vários grupos. Eu já procurei conversar com todo mundo, acertar lá em cima como vai ser o evento. Então, pra correr tudo na tranquilidade. E o pessoal também aproveitar e fazer uma festa legal, né? Com certeza. Porque a gente quer isso, uma coisa organizada e legal. E o melhor sem briga, sem nada. Sem briga, porque até a parte de brigas, né? É, Mantelli, agora você está aí estudando a ideia de agricultor. Sem de lado, sem de lado. Até essa parte de brigas, a gente tem contas de brigas e tá agudo porque não é pra isso, é o evento. Até já aproveitando, né? a brecha, né? Sim. Então, já comunicar que parte de brigas, tá, pessoal? Quem brigar no evento, tá fora. Nunca mais precisa esperar no evento. Não é por mim, não é o Claire que vai proibir, não é a Infinity Party. É o certo. É o correto e é também do pessoal da segurança. Eles não vão deixar o pessoal que brigou, entrar lá e querer fazer o outro de novo. Ano passado foi bonito porque só deu uma. E ainda que foi resolvido rapidamente... Tá, mas agora, galera, aqui ó, chega de briga. Vamos falar do que importa aí, ó. Rebaixados, os carros de rebaixados vão estar lá. Não vai ter briga, não. Pode comparecer todo mundo. Com certeza. Rebaixados, o caçador vai estar lá fazendo a cobertura do evento. Eu vou estar lá também com o Caminhão Evolution. Meus modulação digital aí. Fazer um merchandising, né? Vim fazer. Modulação digital. Outro falantes da Triton aí. Então eu vim diretamente de Xancherê lá. A convite do Clair aí, o nosso parceirão aqui do caçador. E também do grupo aí do Rebaixados Caçador, que faço parte no WhatsApp lá. Mando um alô, galera, com certeza. Então, dizer o seguinte, que esperamos todo mundo lá amanhã no Infinity Party. Dia 17, né? Dia 17. Dia 17. Hoje estamos aqui no postinho fazendo aquela divulgação, esperando toda a galera aí também que quer vir comprar seu ingresso, que queria ingresso dissipado. Precinho especial aí, até hoje. Então amanhã, galera, preço mais caro. Quem puder comparecer no postinho de piranga, pode chegar aí que a gente vai estar vendendo ingresso. Interrompendo. Interrompendo aqui. Garanta o seu. Esse é o ingresso. Garanta o seu, porque vai valer a pena. Isso, com certeza. O sucesso está garantido. Equipe lá de Videira, abaixo de Videira, Bessas, Suspensões, várias outras galera que vão estar vindo de lá, de fora. São Paulo Paraná também, Palmas confirmaram, Porto União, Bituruna. Tem uma galera grande que já falaram que já deixaram o recado, deixaram o placa de cá para a gente poder. Chegou agora a caravana lá de Sananduva. Também, né? Galera de Sananduva também, hein? Mas olha a manterra, já está mais faladora, agora soltou a língua. Aí que é bom, aí que é bom. Participando, né? É claro. Eu vou contribuir com o evento do Clareira, que é um evento referência na nossa região aqui. Só tinha gerê, né? Para quem não sabe. Então, falou em evento aí, enfim, parte também. É o top evento da nossa região aí, 49, nosso CDDD. Então, aqui na região Fraiburgo, o pessoal aí também vai comparecer em peso, Joaçaba. Então, a gente está esperando todo mundo aí. Caçador, né? O público da cidade, eles vão aparecer. Santa Cecília também, veio uma galera de lá que semana passada eu estive lá e o pessoal confirmou a presença no evento. Campos Novos. Campos Novos também, Monte Carlo. Então, toda a Rébideira, toda a nossa região aí. Região, não sei. Região, não é? Nossa, né? Nossa, né? Quem quiser comparecer aí, o evento vai ser top. Vários carros fortes aí. Caminho Evolution, mais de um milhão de watts de potência e som. É um dos projetos mais top que tem no Brasil aí, não é porque é meu. Mas a realidade é a realidade. Surou de caminhões maiores, né? É, já existem vários caminhões maiores aí, mas a gente está aí no meio dos gigantes fazendo a nossa parte. Às vezes o caminhão pode ser grande, mas às vezes não tem potência. Ou às vezes é menor e tem mais potência do que os maiores. Isso acontece. Eu não sei, eu não soube isso. Não, às vezes o que... Diz assim, vamos achar todo mundo curiosidade para amanhã eu ver o caminhão tocando. Isso, isso. Fazer a abertura do caminhão lá em cima, daí cada um vai poder tirar as suas próprias conclusões. Mas eu vou dizer uma coisa, é forte. E a festa vai estar completa. E mais uma, né? Sol. Sol, som, mulheres, carros baixos, som de qualidade, cerveja gelada. DJ tocando. DJ praça de alimentação, com certeza vai ter comida lá disponível. E toda uma estrutura aí que o Claire preparou para o pessoal comparecer nesse evento aí. Não precisa ficar pela cidade, nem pelos cantos, nem nas quebradas. Vai ter um lugar especial aí no parque aí, regulamentado totalmente para você ir lá e ligar seu som sem ter que se preocupar com nada, com as autoridades. Então todos os alvarás aí para esse evento. Então, a gente vai aguardar todo mundo lá para fazer aquela festa. Então galera, retomando aqui. Falou bem. Vou dar os parabéns para eles. Então é para participar, né galera? É para participar, né? Participando. Então, a divulgação está aí. Vamos divulgando sempre a 20ª edição. Vai estar também, né? Está bem. Agora em novembro. Já está a data marcada para novembro, aproveitando a brecha, né? A data marcada já está reservada a data de 13 de novembro. E vem coisa nova. Se prepara. A gente fica ansiedade, porque na 18ª em novembro, cara, a gente já estava pensando no que ia vir depois. Porque deu tão bom o que estava. Então, a gente começou lá no grupo do WhatsApp. A gente faz um esquema. Tipo, a gente vai diminuindo as contagens dos dias e tal. Aí eu comecei com 100 dias. 100 dias. 100 dias. E até agora a gente está faltando um dia. Menos de 24 horas para o evento. Então, vamos comparecer, né? Mas todo mundo, galera, vai ser top aí. Então, o próximo, como o Claire falou aí, só em novembro. Novembro, né? Novembro, novembro. Só em novembro, então. De agora, de abril até novembro, vai bastante tempo. Então, vamos comparecer nesse aqui. Vamos aproveitar. E depois de novembro, tá bom. Pela coisa, então. Coram, pega o seu ingresso, galera. Que é até que tiver nos pontos de vendas. Postinho, Ipiranga. GoldenVide está aberto hoje. Os dois únicos locais que estão abertos hoje ainda. Então, 20 reais hoje. E amanhã, na hora, vai ser mais caro. Infelizmente, mais caro. E um detalhe importante. Não esqueçam de levar um quilo de alimento. Esse alimento não é para nós. Como desde a primeira edição, até que eu for fazer eventos. Nós vamos pegar alimento e fazer doação para uma entidade. Tá? Não é ajudando eu. É ajudando a agência de caçador. É o certo, né? O próximo. Parabéns, Igui. Obrigado. O Pair está de parabéns pela humildade. O Pair também. Tamo junto, certo? Com certeza. Com certeza. Embaixados Caçador é nóis. Tamo na parceria. Tamo na parceria. Tamo na parceria. Então, dê o like. Se inscreva aí no canal. Compartilhe lá as coisas na página. Vocês vão estar vendo também. Vai ter fotos aqui da edificação do evento. E é isso. Mais alguma coisa para eu dizer? Não. Só se divirta. Aproveita a festa e tamo lá. Eu vou tocar o terror amanhã lá. Reconheceu a gente? Vai lá, chama. Chega as menininhas, né? Ah, detalhe, né? Falando reconhecer a gente. Tá. Né, Matheus? É. É, você não pode. É. Nem eu também não posso. Ah, eu posso. Tranquilo. Só lembrando também. Tem um monte de brindes para sorteio. Galera, se fica próximo ao caminhão. Vou fazer as turminhas atrás do caminhão. Vai ter muito prêmio. Tá. Desde módulo, controle, camiseta, enfim. Vai ter bastante coisa. Eu preciso de uma camiseta, enfim. Sempre quis. Ano passado, quando eu ia pegar a minha, eu tava dançando com uma cabeça de cavalo. Aí jogaram na fuça do cavalo aqui e alguém pegou. Eu não pude pegar a camisa. Aí o cavalo chegou a pegar a camisa? Esse ano vai ter. Vai ficar lá na frente e vai ter bastante camiseta. É, quando eu caí em cima assim, quando eu fui pegar, quando eu tirei a camisa de boca dela, a camisa de coisa. Esse ano eu garanto aí. Tranquilo. Valeu galera. Um abraço pro mundo. Fui.